A General Motors trabalhava no projeto 909, de onde surgiria o Cevete. A montadora fez grandes investimentos, como uma nova fábrica de motores em São José dos Campos, São Paulo, ampliação da fundição, estamparia e moderna linha de montagem. Desde seu lançamento em 1973, o Cevete foi um sucesso de vendas em seu segmento, com seu desenho moderno, boa durabilidade, eficiência e agilidade no trânsito. Com 4 metros e 12 centímetros de comprimento, 1 metro e 57 centímetros de largura, e 1 metro e 32 centímetros de altura, medidas estas que ajudaram no seu sucesso. Seu motor com 1.400 centímetros cúbicos, desenvolvido especialmente para o carro Cevete, rendia potência de 68 HP a partir de 5.800 rotações por minuto. Pouco peso, 870 quilos, também ajudava no desempenho. Sua velocidade máxima chegava a bons 140 km por hora e acelerava de 0 a 100 km por hora em 19 segundos. Ao longo da sua produção o Cevete ganhou várias opções de configurações, como o RETRE, sedã, Peru Amarajó e a picape Chevy 500 sendo a última fabricada até 1995. O sedã foi fabricado por 20 anos, de 1973 a 1993, obtendo muitas conquistas, vitórias e enorme sucesso. O Cevete possuía um motor de concepção moderna, e foi considerado o primeiro carro nacional com comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada. As versões iniciais comercializadas foram Standard e SL, Superluxo, e foram apresentadas à imprensa em abril de 1973. Se seguiram outras versões como o GP, Grand Prix, em homenagem ao GP do Brasil de Fórmula 1 de 1976, com faixas no capô e laterais, sobre aros nas rodas e faróis de neblina. No ano seguinte surgiu a versão GP2, com a principal mudança no motor, tornando mais econômico pelas mudanças feitas no comando de válvulas, distribuidor e carburador mais elaborado. Já em 1978 ocorreu uma mudança significativa em toda sua frente. Na traseira poucas mudanças na linha, ganhava-se em fôlego para brigar com seus concorrentes principais, Brasília, Dodge 1800 e Ford Corsell. Em 1979, uma novidade, lançamento da edição jeans, com exclusivas padronagens dos tecidos na cor azul. Nesse mesmo ano, surgiu o modelo quatro portas, segmento difícil na época, pois somente os taxistas se interessavam. A General Motors lançou em 1980 a linha ouro preto, de cor dourada, ignição eletrônica nas versões a álcool e a partir de 1982 para as demais versões, sendo opcional nos modelos movidos a gasolina. A fabricante comemorava 500 mil unidades produzidas e a apostar em novos modelos como a versão Rete e a Peru Amarajó, lançados em 1981. Uma reestilização mais abrangente, a segunda na história do modelo, viria em 1983. O veículo ganhou faróis retangulares, grade inteiriça, frisos laterais em plástico, lanternas retangulares, capô e tampa traseira mais planos. Nas laterais, a novidade era a incorporação de quebra-ventos. O motor 1.6, agora com opção a álcool, 72 cavalos líquidos, equipava toda a linha. Uma versão do Cevete automático foi disponível em 1984, e produzida até 1990 e devido a pouca procura foi encerrada. Em 1987 chega ao mercado a versão S, E, com acabamento mais refinado, painel de instrumentos completo com contagiros e luzes de controle do consumo de combustível. Saíram da linha de produção a versão Rete e a sedan de quatro portas nesse mesmo ano. No ano seguinte a versão S, E, passou a chamar-se S, L, E, seguindo o padrão de toda a linha Chevrolet como Monza e Opala. Com os carros populares chegando, a GM lança o Cevete Junior em 1992, com o intuito de aproximar o consumidor do sonho do carro zero, com acabamento mais simples e vidros mais finos para diminuir o peso, motor de relativa potência, baixa, de 50 cavalos e mil cilindradas. O Cevete L de 1.6 litro em 1993 se despedia da linha de montagem da GM, acumulando um total de 1 milhão e 600 mil unidades vendidas com muito sucesso. Cevete, foi o popular com tração traseira mais tecnológico do Brasil. Obrigada por assistir o vídeo. Inscreva-se. Até o próximo.